Eu tava passando ali por ali por lá, e de repente, entra aí, eu falei, entra aí, Eric TV é pra você, o meu amigo Carlinhos aqui, entra aí, aliás, esse carro aqui tá meio balançando aqui, olha só, pois é, entra aí, Eric TV é nativa, abração Eric, você é 10, obrigado, obrigado Carlinhos, um beijo, nós lemamos, obrigado, eu entrei aqui, uma van aqui, olha que legal, Eric TV é pra você.